A delegacia especializada de atendimento à mulher finalizou hoje as investigações de um caso de shaken baby ou síndrome do bebê sacudido A vítima é um menino de 10 meses, os pais são os principais suspeitos, vamos assistir a reportagem e entender essa história A polícia civil deu início as investigações em agosto deste ano depois de uma denúncia anônima O bebê de 10 meses e a mãe dele estariam sofrendo violência doméstica Essa criança chegou em estado gravíssimo na Santa Casa, já sem sinais vitais, precisou de ser submetida a um processo de ressuscitação na UPA São Pedro Depois da constatação da morte encefálica, as apurações da delegacia especializada apontaram a prática de maus tratos O que teria levado ao homicídio de Rafael Tavares de Oliveira Foram vários elementos que foram surgindo no decorrer das investigações, tanto por relatos das testemunhas Pelo relato também da equipe médica, que levaram a concluir que essa criança seria vítima da síndrome do bebê sacudido, do shake baby Lesões no cérebro, lesões nos ossos, várias lesões no corpo Então durante alguns meses pelos relatos, isso nos levou a concluir que essa criança, diante do relato dos médicos E também do laudo de necrópsia, de que essa criança realmente teria sido vítima de um homicídio qualificado Os pais do bebê foram indiciados pela polícia civil por homicídio doloso, quando há intenção de matar Além de outros crimes associados O caso vai ser julgado no tribunal do júri Os pais contam que a criança teria sido vítima de uma broncoaspiração Mas pelos exames feitos e pelos relatos dos médicos da equipe técnica A quantidade de substância encontrada tanto nos pulmões quanto no estômago da criança Não era sugestivo para levar uma broncoaspiração Então em razão de todas essas lesões, principalmente a lesão do braço Que já estava solidificada há mais de 30 dias E juntando as lesões nos olhos, as lesões na cabeça Que é decorrente do Shake Baby Isso nos levou à conclusão e também o Ministério Público Concluiu nesse sentido, concordando com a polícia civil De que se tratava não de um crime de maus tratos, mas sim de um homicídio doloso A polícia civil representou pela prisão preventiva do casal Mas o juiz deferiu apenas a prisão do pai E ele se encontra sob os cuidados da justiça Eles vão responder pelo crime, a princípio, pelo crime de homicídio doloso Qualificado pelo meio cruel Também pelo meio de impossibilidade de defesa por ser uma criança De apenas 10 meses de idade E a mãe responderá pelo homicídio doloso por omissão